O que é a minha opinião? A mim coube-me fazer a apresentação da clínica dos doentes com ébola. Eu começo com o primeiro slide, que não é bem de clínica. Este slide, na minha opinião, é muito importante porque descreve o início da atual epidemia. E o que nós vemos é que as pessoas contagiaram-se com pessoas próximas. Houve contacto próximo. Não houve nenhum caso de contacto à distância. Não houve nenhum vizinho infectado pelo ar. Nada. Foi a mãe que infectou o filho. O filho que infectou a avó. A avó que infectou a enfermeira que o viu, que lhe mexeu, que lhe palpou, que lhe tirou sangue. E também este slide mostra a facilidade com que o vírus passou a fronteira. Em apenas uma vintena de pessoas infectadas, estão três países. Neste nosso segundo slide, tenta sintetizar a evolução ao longo do tempo. Como é que os doentes se apresentam? Há um período de incubação. Um período de incubação de cerca de uma semana. Pode ser um bocadinho mais, pode ser um bocadinho menos. durante a qual o doente se sente bem e não tem nada de nada. Portanto, e que pode ser perigoso porque durante esse período, como o doente está bem, não acha que esteja doente. Portanto, pode viajar, pode levar a sua infecção para outras zonas do mesmo país ou para outros países. Ao fim de uma semana, semana e meia, ele começa a sentir-se doente. Começa com febre, começa com dores na cabeça, com dores no corpo todo, com uma sensação de cansaço. e isto vai-se agravando ao longo de dois, três dias. E lá para uma semana e meia de evolução, a febre já se tornou uma febre muito alta, 39, 40, e o doente começa com náuseas, com vómitos, com diarreia. Inclusive, pode ter sangue na diarreia ou nos vómitos. E se ele está profundamente letárgico, não tem força para nada. A evolução começa a acelerar durante esta segunda semana e começa com pequenas hemorragias na pele, o sangrar fácil. Pode sangrar do nariz, pode sangrar das gengivas, da boca, pode sangrar dos olhos, nas conjuntivas humanas próprias, pode vir sangue na urina, pode vir sangue nas fezes, etc. Continua a agravar e para o final da segunda semana, em média, o doente pode começar com as grandes hemorragias. Grandes hemorragias, muitas vezes com hemorragia intracerebral, que é a causa de morte. Pode morrer imediatamente ou pode ficar simplesmente em coma ou pode começar com convulsões. Se o doente sobrevive a esta segunda semana e chega à terceira semana, aí a febre começa a baixar, as hemorragias a pouco e pouco vão parar e a meio da terceira semana o doente começa a sentir que já vai sobreviver. E lá para o final da terceira semana ele é considerado livre de perigo. Depois, obviamente, depois deste período de doença, que como vocês veem é relativamente curto, doente há uma semana, uma semana e meia doente, ao fim deste período, supondo que ele sobreviveu, ele tem um período de convalescência muito prolongado. Portanto, num adulto, uma doença de vírus ébola típica pode levar a uma perda de 15, 20, 25 kg. Ou seja, uma percentagem muito importante do peso do doente à partida. Portanto, temos aqui sintetizado o início de incubação, a apresentação, as febres, as cefaleias, se medimos a tensão, a tensão está baixa. Pode aparecer um racho, numa pele escura é mais difícil de ver, numa pele clara é bastante mais fácil de ver. E depois começam as mais variadas hemorragias. Se o doente tem só hemorragias do nariz, das gengivas, da urina, tudo bem. Se o doente começa a sangrar do tubo digestivo, ter hematemese e melenas, aí começa a haver o caso muito mal parado e a probabilidade de sobrevivência é baixa. Este slide eu trouxe-vos para mostrar. Aquele braço esquerdo, a doente tirou sangue no sangrador e depois fez uma hemorragia extensa, subcutânea. Isto é aquele doente famoso que foi evacuado para os Estados Unidos. Vocês vêem uma hemorragia na conjuntiva, aliás nas duas conjuntivas, e uma hemorragia palpebral direita. E aquela banda que ele tem era para apertar o nariz porque era a única maneira que ele tinha de parar a hemorragia nasal. Um doente africano, pode-se ver que tem hemorragias no palato. Aqui vê-se melhor as hemorragias do palato e aqui vê-se também que ele tem uma faixa de sangue entre a arcada dentária e o lábio. Portanto, hemorragias relativamente importantes. À medida que a doença vai evoluindo, começa a haver atingimento de órgão. Pode haver hemorragias na peleura, que se manifesta clinicamente com uma dor torácica aguda por um acelerar dos movimentos respiratórios, uma taquipneia. Pode haver atingimento de renal, ou ligura, ou mesmo anúria, ou hematúria. Pode haver atingimento da circulação. Se a hipotensão já faz parte do quadro do ébola, pode o doente entrar em choque. Muitas vezes sem ter metido uma hemorragia grande. Portanto, só por o somatório das hemorragias diversas que ele foi tendo. Que é um doente já na fase de coma, profundamente hipotenso, em choque. Os sinais do sistema nervoso central, principalmente sinais focais, são mau prognóstico. Isto habitualmente significa que houve uma hemorragia intracerebral. Que, como podem calcular, é grave em qualquer lado. Ainda mais grave num doente quando inserido num contexto de uma febre de ébola. Os doentes que morrem. Uma grande porcentagem dos doentes de ébola que morrem, morrem de problemas relativamente simples e fáceis de tratar. Eu acho profundamente inglório que haja uma porcentagem grande de doentes de ébola que morrem de desidratação. Eles morrem de desidratação porque não houve ninguém que entrasse no isolamento para lhe dar água com sal ou, se ele não tivesse conquistado consciência de lhe permitir-se beber, para pôr uma linha venosa e lhe dar um sorozinho medido de água salgada ou de água com açúcar. Uma dextrose em água ou um soro fisiológico. Para além da desidratação, que tem a ver com os vómitos, tem a ver com a diarreia, o doente pode ter hemorragias mais ou menos graves, que, em serviços em países que têm bancos de sangue, é um problema relativamente fácil de resolver, exceto se a hemorragia for intestabral, como disse há bocadinho. Pode fazer um quadro de coagulação intravascular disseminada, isso já é mais difícil de resolver em qualquer lado, incluindo nos países mais afetados, é pior, obviamente. E, depois, pode haver falência de órgão de cada parte da circulação, com a instalação do choque, quer de uma insuficiência renal aguda, insuficiência hepática aguda, insuficiência da tiroide aguda, do pâncreas, etc, etc, etc. Na parte do laboratório, inicialmente, não há nada de especial, há uma certa linfopénia, não há neutrofilia, o que é importante para o diagnóstico diferencial. Pode aparecer imunoblastos circulantes, e o laboratório põe a hipótese de leucemia. Claro que se for um surto de ébola, pensa-se que foi engano. Se for um primeiro caso, um surto isolado, que não se tem ideia de que possa ser uma ébola, aí o diagnóstico que fica como primeira hipótese é a malocemia, que depois não se confirma. Alterações de órgão, nomeadamente do fígado, do pâncreas, do rim, etc. Num caso isolado, praticamente na fase inicial da doença, não é fácil um diagnóstico. Caso esporádicos, o diagnóstico clínico é muito difícil. Pode-se confundir com uma variedade enorme de doenças. Muitas delas, em contexto africano, muitíssimo mais frequentes. Basta pensar na malária, no paulismo, que a quiser chamar de paulismo, ou a feptifóide, ou uma infecção meningocócica, com ou sem meningite, a própria desentria vacilar, se os vómitos e as náuseas forem mais proeminentes, etc, etc, etc. Claro que se nós estamos dentro de uma epidemia, o doente que aparece com febre e com estas manifestações, a nossa primeira hipótese é ser outro doente de filovirose. E dado o risco de infecção ao pessoal de saúde, essa hipótese deve ser considerada à verdadeira, até ser provada em contrário, para manter o doente com um certo isolamento e evitar que ele contagie o pessoal de saúde. Quanto ao prognóstico, ao contrário do que muitas vezes penso, o prognóstico pode não ser mau. Isto é particularmente de verdade nas crianças. As crianças, como aliás acontece em muitas outras infecções, têm uma resposta imunológica rápida e digamos que a corrida entre o vírus para matar o doente e a corrida do sistema imunitário para eliminar o vírus, nas crianças têm tendência a ser ganha pelo sistema imunitário. Portanto, as crianças, em regra, têm uma letalidade baixa. Mesmo nos adultos, se não houver hemorrogias importantes, nem intracerebrais, nem tubo digestivo, a mortalidade, a taxa de letalidade é relativamente baixa. Pelo contrário, se o doente, no meio do seu quadro do ébola, faz uma hemorrogia intracerebral e ou faz uma hemorrogia digestiva importante, com hematemésia e melenas, aí dificilmente vai sobreviver. Nos doentes que sobrevivem, como disse há bocadinho, a convalescência é muito arrastada. Mete-se em muitas semanas ou meses mesmo. No meio de tantas coisas desagradáveis, uma parte boa do ébola é que raramente deixa sequelas. Quando deixa sequelas, as menos raras, não vou dizer as mais frequentes porque não é frequente, as menos raras é uma surdez, praticamente sempre unilateral, mais raramente um orquite. Se por acaso a pessoa que tem a febre hemorrágica de ébola, se for uma grávida, a probabilidade de aborto é elevada. Estas imagens são slides de surtos de Diabola ou de Marburgo. Este por acaso é tirado em Angola, no IJ, para mostrar como é que são os fatos de proteção dos profissionais. Há muitos modelos e vamos mostrar aqui alguns. Este foi um dos médicos sem fronteiras no Congo, portanto em Kiwit, que fica um bocadinho, quer dizer, 300 km, 400 km a norte da fronteira norte de Angola. E aqui este slide mostra a desinfetar as botas, as botas de borracha. Portanto, são muito simples. O profissional de saúde, antes de ir para a enfermaria de isolamento, que é aquela que está lá ao fundo, o profissional de saúde limita-se a pisar e passar por uma tina improvisada, onde está a lexívia diluída. Isto é um vírus frágil, não é preciso nada do outro mundo para desinfetar. Aqui é outra vez no IJ, a unidade de isolamento, como se pode ver pelo ar à vontade das pessoas, neste momento estava vazia, que as autoridades angolanas foram extremamente eficientes a controlar o surto, uma vez detetado. Aqui também no IJ, o tratamento dos doentes. E reparem na proteção do profissional de saúde. Aqui no Uganda, também tratar um doente. Um sistema de proteção diferente, mas também alargado. Tem não só luvas, as batas, o avental por cima da bata, que se vê mal, a touca, a máscara, a viseira. Aqui uma unidade de evacuação de doentes infectados. Trouxe alguns slides sobre os enterros, porque aqui há uma diferença importante entre o que se fez em Angola, muito bem, na minha opinião, e o que se fez noutros sítios que no Congo e que se está a fazer agora na Guiné. Reparem que aqui neste enterro, há um membro da família presente, a despedir-se do familiar que faleceu. É usada uma urna de madeira, e o falecido é tapado com um cobertor fornecido pela família. Ou seja, o facto de ele ter morrido é motivo para cortar a ligação à família, e para a família poder fazer o seu luto, poder fazer a sua despedida do seu membro da família que faleceu. Contraste isto com o que se passou no Congo, em que o cadáver está dentro de um saco de plástico, não há nenhum familiar, só as autoridades sanitárias é que se ocupam deles. Outra vez no UIS, reparem vários membros da família, é uma distância segura, isto é um vírus que se transmite por contacto direto, não é por via aérea, portanto não há risco nenhum, se houver um espaço, um metro, metro e meio, para o cadáver, e quem toca na urna e no cadáver, obviamente, são profissionais que estão devidamente protegidos. Mas a família está a uma certa distância e a única proteção que tem são aquelas luvas. O que se está a fazer mal, na minha opinião, na Guiné, em que eu acho que há aqui um certo munos preso, na Guiné-Conac, um certo munos preso pelos sentimentos da família, e quem está a enterrar o cadáver são os membros da equipe de saúde em saco de plásticos. A mim choca-me um bocadinho, se fosse um familiar meu eu não gostava, e as pessoas lá também não gostaram. E o que explica um bocado a má vontade e uma certa agressividade para com os membros das equipes de saúde. Os doentes devem estar isolados, e não só os doentes devem estar isolados, como os fluidos que se tirar dos doentes, amostras de sangue, amostras de diarreia ou de vómito, se forem úteis para qualquer coisa, devem ser imediatamente inativados. Se não forem inativados, devem ser manipulados com os maiores cuidados, porque isto é um material fortemente contagioso. Isto é um caso de uma investigadora russa, que nem sequer se aproximou do doente, recebeu simplesmente uma amostra de sangue e infetou-se, e morreu. Reparem que, para manipular um tubinho com sangue, a proteção que o pessoal do laboratório tem, neste caso, com viseira, com capacete, com máscara, com luvas, com o resto de faca, etc. Obrigado. 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 Obrigado.